Eu vou, vou sair da menina, eu vou, vou de bem com a vida Eu vou, vou sair de frente, eu vou, a minha vida me exige Eu vou, eu vou sair da menina, eu vou, eu vou sair da menina, eu vou Eu vou, eu vou sair da menina, eu vou só, eu vou,ентestechando a menina, eu vou Eu vou, a sua mecipa a pé, eu vou, eu me fico bem Eu vou, eu vou, sem física a passenger Eu vou, eu vou, eu vou eu vou Eu vou, eu vou, isso é meu, eu vou Na gara de ferido eu vou só Eu vou, só se ela me fez eu vou só E vou, só na gara de ferido eu vou só Eu vou, só se ela me fez eu vou só E vou! Eu vou, só na gara de ferido eu vou só Eu vou, só na gara de ferido eu vou só Eu vou, só na gara de ferido eu vou só Eu vou, só na gara de ferido eu vou só Eu vou, só se ela me fez eu vou só E vou, só na gara de ferido eu vou só Eu vou ser um cérebro é um cérebro Eu vou ser um cérebro só Os sinairem de a ferissa e eu vou Para o sangue Ib tentando E eu vou Os sinairem de a ferissa e eu vou Por o sairem de a ferissa e eu vou Os sinairem de eu vou Para fora e a esperança Transcrição e Legendas Pedro Negri